E aí galerinha, beleza? Lorde Brian de volta aqui com o Spore, com a nova espécie, episódio passado eu terminei fazendo essa espécie, mas não jogando com ela. Vamos ver como é que a gente sai, tentar fazer logo aqueles amigos aí, né? Ué, por que eu não estou conseguindo? Ué, eu que estou seguindo eles, não são eles que estão me seguindo. Meu Deus, o que eles vão fazer? O que é isso? Caramba, cara, o que eles estão fazendo? Eu não consigo nem convidar eles para serem meus amigos, acho que eles já viraram um grupo, hein? Vou voltar lá para a minha base, tentar fazer amizade com os que ficaram. Esses aqui, ó. Se bem que agora parece que estão me seguindo. Ah, já estão me seguindo, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então. Pô, sabe que eles estavam me seguindo na frente. Opa, o que é aquilo ali? 40. Eu sou 27, né? Não é bom isso aí. 40 é agressivo. Vou tentar matar aquele 40 ali. Eita, ferrou, vai morrer todo mundo na minha espécie, meu Deus do céu. Eu vou correr, eu vou correr. Nossa, eu extingui a minha espécie. Opa, aconteceu coisa boa, apesar de tudo. O meu cérebro aumentou, mano. Nossa, está super inteligente o cara, cara. Opa, agora eu posso ir em grupo de 3 no grupo. Vamos lá matar logo esse aqui, comer. Tá na mesa aí, galera, vem aí se servir. Oba, nasceu mais um. Tenta transformar ele aí pro grupo. Fazer o grupo de 3. Pronto. E tratar eles melhor, né? Ok. O outro. Pronto. Agora vamos. Vamos lá, galera. Vamos lá, minha gangue, minha gangue. Cadê minha gangue? Vamos lá. Todo mundo. Siga o meu irmão. Tá chovendo. Esse aqui era um ninho abandonado. Provavelmente foi extinta a espécie que estava aqui nesse ninho. Vamos que vamos. 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 O que é aquilo ali? Ah, muito fácil. Vamos exterminá-los. Dormindo ainda por cima? Extinguimos a espécie hein, botamos para quebrar Ué, ta ai, já estava perguntando, cadê o terceiro membro? Será que isso aqui dá para pegar? Isso aqui é o que? Não sei o que é isso não Só sei que aqui, pena que aqui não tem, não tem aquelas ossadinhas né Então vamos seguir em frente, ali tem outro ninho, vamos ver se tem criatura Parece que as criaturas daqui estão todas sendo extintas Não sobrou nenhuma para cá Então eu vou atacar aquela gente lá Saúde Bruno Saúde Ali também está extinto, não Mas ali, nossa, nível 10 cara Ali não dá não, muito fraquinha, não tem nem graça Essas aqui dá tranquilo Vamos deixar elas em paz Porque ali tem um desafio mais apropriado Apesar de ser, é nível 40 hein, e agressivo Queria dar um jeito de pegar apenas um, e eles são muitos hein Vai ser difícil pegar um só ali hein Vai ser difícil pegar um só ali hein Enquanto eu planejo Ali também é nível 40 Eita, caramba, 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 chefe Corre, 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 corre Vai Matamos ele Conseguimos Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá que os caras são perigosos Agora eu vou lá comer Agora eu vou lá comer Caramba O meu dinheiro tá 145, acho que ainda não dá pra fazer grande coisa com esse dinheiro É preciso fazer mais vítimas Quero ser atacado por um Um podia vir me atacar Não, não Não, não Pronto, matamos fácil, mais um Não, 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 não vai lutar muito perto Cara, esses são muitos, cara Pronto, já foram dois Pronto, a gente está conseguindo aí, aos poucos, diminuir a quantidade desses seres Eita, dessa vez ferrou Nossa, conseguimos dar conta Top Voltar aqui para se curar, cadê? Nossa, conseguimos destruir esse bando enorme e violento aí Pronto, acabamos com eles Primeira espécie super bem sucedida que eu fiz aí, andando em grupo É outra coisa Agora a gente pegou o ninho deles, estamos nos curando no ninho deles E agora, vamos pegar os espólios aí Mais um ossinho aqui Agora cadê minha casa? Vamos ver para onde está a casa Ali Vamos lá, casa é para lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba, 245, sai porra velho Cadê minha casa? Vai pra lá minha casa Pronto Já existem dois, só foi uma espécie super Super bem sucedida que eu fiz, foi a mais bem sucedida Pronto, é com você mesmo, cabezinho Tá aí o ovão E vamos ver o que dá pra fazer pra melhorar ainda mais minha espécie Talvez voar Esse meu pé aqui, qual que ele é? Dá pra aumentar em Qual será esse meu pé? Dá mais 3 de vida isso aqui O que é isso aqui? Caramba, isso aqui é bem estranho Esse aqui é nível 4 de Strike, esse dá mais vida Que estranho esse aqui Gostei disso aqui? Não, isso é feio Isso Isso Pronto Aumentou a Charge E aumentou a Vida Aumentou a Vida Beleza Detalhes A within Olha Secarem Arquireão Boa C digital Meu ioi Aumentou a Vida Ajeti Aumentou que Está bem legal já em Vou dar um confirmar aqui, vou só pintar ele Toda vez que eu mudo de espécie eu mudo A aparência Eu vou tirar essas bolotas, espera aí Essas bolotas aqui são muito feias Agora eu fiz o dinheiro Isso aqui é o que? Isso é o que? Isso aí dá para planar O que é isso aqui? Pronto Agora minha criatura Está bem Dá pesado em O chifre, tem que aumentar o chifre Tem que aumentar o chifre Aumentar tudo A mão acho que não dá mais para aumentar Pé já aumentei E o olho? O olho dá para aumentar? Está aí o olho O bicho está com muito mais cara de mal E aqui está F12 E é isso aí galerinha Espero que tenham gostado desse episódio Essa criatura aí vai jogar no próximo Espero que tenham gostado Deixe um like, um abraço e até a próxima! Valeu! Lá vai a gente se mudar Vamos lá em Me abandonaram, vou ter que ir atrás deles Ah sim, porque a gente evoluiu Quarenta em outra espécie É verdade Ah não, migraram mesmo Foram para outro lugar Ok Mas isso aí vai ficar para o próximo episódio Um abraço e até a próxima! Valeu! Tchau 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 Tchau